Declaro reaberto os trabalhos em julgamento das três ações já proclamadas. Início, irmão e qual é ele? Presidente, relembro o teor do parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição Federal, na redação primitiva. Lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua concessão, a fim de proteger a normalidade, a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo e emprego na administração direta ou indireta. Por que surgiu a Lei Complementar nº 135? E uma iniciativa que foi popular para vir posteriormente a ser aprovada nas duas casas do Islato Federal, a uma só voz. Surgiu porque se constatou uma realidade. uma realidade umbilicalmente ligada à cultura, à cultura nacional. Há praticamente falência das convenções na escolha em si dos candidatos, deixando os órgãos dos partidos de implementarem a almejada triagem a partir do perfil daqueles que se apresentam para concorrer a cargos eletivos. Surgiu também considerada uma parca visibilidade dos eleitores, quanto também aos perfis dos candidatos. E essa lei, presidente, veio 16 anos após, foi ressaltado pelo ministro Carlos Aires Brito, 16 anos após a inserção no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, de outros elementos visando preservar, acima de tudo, a coisa pública. Com a emenda constitucional de revisão número 4, inseriu-se no artigo 9º que se teria, além de ineligibilidade, a prever dados voltados à preservação, a proteger, é o vocábulo do legislador, a propriedade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. E aí, inseriu-se que se consideraria algo que apresenta um conceito aberto, que é a vida pregressa. Na maioria das vezes, se define a via pregressa, que tem como sinônimo a idoneidade no campo administrativo. É o que ocorre, presidente, por exemplo, quanto a esse segmento importantíssimo na busca da justiça, que é o segmento da advocacia. É o que ocorre também, presente a Carta da República, quanto aqueles que, graças da advocacia, devem ocupar cadeira no Tribunal Superior Eleitoral. E, ultimamente, nos últimos tempos, vamos falar assim, sem definir um balizamento temporal, o Tribunal Superior Eleitoral tem sido rígido, devolvendo listas, quando o indicado se apresenta já acionado no judiciário, quer no campo cívico, quer no campo criminal. Ainda semana passada, ministro Mercola, sim, nós, no eleitoral, exatamente, levamos um pela tendência de processos penais em relação a um candidato a juiz de um tribunal eleitoral, com a unanimidade dos juízes. Excelência. Mas quem é do colegial? E tudo ocorre a partir do bom senso, a partir da ordem natural das coisas, a partir da razoabilidade, a partir da proporcionalidade, tendo em conta esse conceito que eu disse aberto, que é o conceito alusivo à vida pregressa, ou seja, o que vem antes, e o conceito também referente à idoneidade. Presidente, examino os incisos atacados, ressaltando que nós estamos a julgar três ações, dois declaratórios, a 29 e 30 de constitucionalidade, e uma ação direta de inconstitucionalidade, 4.578. E, muito embora nós estejamos sujeitos à causa de pedir no processo objetivo, estamos vinculados aos pedidos formalizados. E não devemos mesmo, presidente, nos atrever a solucionar todos os conflitos passíveis de surgirem considerada a aplicação da lei e considerada até a criatividade humana. Houve uma alteração quanto a alinecer do inciso 1 do artigo 1º da lei complementar 6490. E essa alteração, ela apenas implicou o elastecimento do prazo de ineligibilidade no caso de perda de cargos eletivos por infringência da constitucionalidade no caso de perda de cargos eletivos por infringência.